Ao vivo Alex Gravações E amiga senhorita Que eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, nem pra onde vou De onde vem, não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou E amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrigo Mas o que é seu E nem para comigo Tem uma balhoça No canto da serra Será nosso amigo Mas o que é seu E vem correndo E vem correndo Demorando Aqui é pequeno Meia senhorita Demora comigo Doce Meia senhorita Demora Vem correndo Vem correndo Comigo Vem correndo Meia senhorita Comigo Meia senhorita Comigo Meia senhorita Comigo Senhorita, vem orar comigo Senhorita, comigo Garçom, rode pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que a tua orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Me traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Para não ver Outro homem em meu lugar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi eu E o culpado fui eu E o culpado fui eu Da separação Traga mais uma garrafa Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Alex Gravações Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Acredito Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Seu desejo Seu desejo Sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido Acredito Toda briga de amor É assim É assim Obrigado Alex Fibon Abandonado por você Venho Venho tentando te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão E o fim de tudo é solidão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lembrando antigas poesias Saindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vê Me leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Sem outro porto Ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão Ainda amiguinha Apaixonado por você Abandonado por você Eu deixo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia Eu deixo o vento te levar Em um novo tempo Mas você não vê Mas você não vê Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Vocês, 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 vocês Eu deixo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Tanto dia Música Beija-me mais uma vez Vem repetir Tudo que a gente já fez Fique aqui Fica comigo Fica comigo Vou dividir Esse amor contigo Amar Amar E amar E amar E amar Sonhar E viver é melhor Que sofrer Te abraçar Te abraçar Te beijar E contigo dormir Te tocar Imaginar Imaginar Que eu nunca te perdi A paixão Esse fogo Esse amor não morreu Coração Que é você Vem dizer que sou eu Seu amor Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente se Merece Amar Amar E amar E amar Sonhar E viver é melhor Que sofrer Te abraçar Te beijar E contigo dormir Te tocar Imaginar Que eu nunca te perdi A paixão Esse fogo Esse amor não morreu Coração Que é você Vem dizer que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente se Merece A paixão Esse fogo Esse amor não morreu Coração Que é você Vem dizer que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente se Merece Merece Zé Ovo Zé Ovo CDs Veio feito Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Chovia Entrou pelos meus olhos Sutil e Sutil e tão fugaz Tarde de verão Relâmpago Viajeira Inverno de paixão Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navega Navega teu sol Navega teu sol Pegga teu sentimento Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Relaxou meus erros, sentimento alado Sentir minar na pele, transpirar de leve pecado Virei os teus povos, relâmpago e viril A jada de vento em beijos turbulentos, seduziu Navega teus sonhos, rega teu sentimento Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Navega teus sonhos, rega teu sentimento Ovalho de amor, flor de pensamento Nuvem passageira, inverno de paixão Amor de primavera em chuvas de verão Da hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar no fim Tentou me seduzir Tentou me seduzir Tentou me seduzir Perguntou porquê Mas eu vou responder Só pra não te ofender Disse adeus e Saí Saí da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Salvamos ou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor Para os três Ericka Mendoza Saí da tua vida, eu só representava Um cheque no final do mês Falava, usou de mim E me bastou pra trás Saí da tua vida, de cabeça e filha Coisa que você não fez Eu acho que vai ser melhor Da hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar De novo, de novo O fim Eu acho que vai ser melhor Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda já vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você, você pra mim Morrei e acendei a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te ama e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dia e noite estou chorando E saudade de você O seu nome eu chamo Me diz o que fazer Tá doendo Estou morrendo aos poucos Esse orgulho de lá, de lá, de lá E assuma que me ama E as coisas não estão indo bem E tudo que estou passando Você está passando também A chama do amor Está vivendo em nosso peito Ao vivo Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda já vivo, não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você, você pra mim Morrei e acendei a chama da paixão Mandar embora essa tristeza, essa solidão Vou gritar que te ama e o mundo vai ouvir E testemunhar o que eu sinto por ti Vou gritar que te ama e o mundo vai ouvir Vou gritar que te ama e o mundo vai ouvir Vou gritar que te ama e o mundo vai ouvir Minha cabeça, mano! Dia e noite estou chorando E saudade de você E diz o que fazer Tá doendo Eu morrer e o mundo vai ouvir E diz orgulho de lá E assuma que me ama E as coisas não estão indo bem Tudo que estou passando Você está passando também A chama do amor Está vivendo em nosso peito Não acredito que você já disse Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Todinha em si já virou fora de moda Meu jeito de amar Será que é secafona andar abraçados Três apaixonados pegando na mão E no fim de semana ir ao shopping curtir o cinema Eu sei que hoje tudo está mudado Mas tenho um coração apaixonado Que me faz ser um cara romano Sem nenhum problema Sou assim Mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Sou assim Mando flores até Peço música no rádio Sou amante do amor Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Tô nem aí Tô nem aí se já virou fora de moda Meu jeito de amar Será que é secafona andar abraçados Dois apaixonados pegados na mão E no fim de semana ir ao shopping curtir o cinema Eu sei que hoje Eu sei que hoje tudo está mudado Eu sei que hoje tudo está mudado Mas eu tenho um coração apaixonado Eu sei que hoje tudo está mudado 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 Sou amante do amor Sou amante do amor Confesso que sou muito diferente dos dias de hoje Zé ou você Deus Prazer ter aqui comigo Meu amigo meu irmão Luan estilizado O meu projeto Zezo de Marimar Eu te agradeço pelo carinho A honra é minha Sente aqui comigo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você dá uma olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê dovelas e nem diga o som Diz que não tem nada bom Que satisfação é o seu Nada rodar de beber Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Isso que pude Mas o incomoda pra que se mude Você é quem vai tomar a decisão Me ajuda aí, Luan Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito não tô aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise Um sacolinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Que em 92 casou comigo Vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Vai, Luan Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise Usar colinho Pra perceber o quanto Ainda te amo É só ficar sozinho Que os barulhos internos começam a atormentar os meus ouvidos Passou a meia-nos Passou a meia-noite e os ventos só sobram janelas de vidro Tô com medo Tô com medo e sozinho Tô com medo e sozinho Não encontrei Não encontrei quem faz o amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você minha ex Então vou beber Pra esquecer E me lembrar Teu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você minha ex Só com você minha ex É só ficar sozinho Que os barulhos internos começam a atormentar os meus ouvidos Passou a meia-noite e os ventos só sobram janelas de vidro Tô com medo e sozinho Tô com medo e sozinho Escuto os seus passos E aumento os compassos Do meu coração Fiquitaque marcando o tempo da minha solidão E só tenho a solução Então vou beber Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você minha ex Então vou beber Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você minha ex Então vou beber Pra esquecer De me lembrar Seu jeito de amar Não encontrei quem faz O amor que a gente fez Amor gostoso assim Só com você minha ex Com você minha ex Seu jeito de amar Seu jeito de amar Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego O M o cachaceiro Só que você entrou Ao vivo aí na live E com a puxei um na mão Espeta aquele pendrive aí no paredão Nem me correi da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu resto Pra não beber, beber, beber sim Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego O M o cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na live E com a puxei um na mão Espeta aquele pendrive aí no paredão Nem me curei da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu resto Pra não beber, 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 beber sim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu resto Pra não beber, 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 beber sim Seu, você, Deus Seu, você, Deus Eu te amei E me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei E me entreguei E me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Que apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Obrigado! Alô Rabicó, Renata Resenha Leviana Hoje que a noite está calca E que a minha alma me esperava por ti Aparece este afinal Tô tornando este ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero verdura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Alex Pico Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo, não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero verdura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Música 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 Música